Fala aí galera, beleza? Tô aqui no meu dois, primeiro vídeo pra vocês E dessa vez eu tô jogando sniper E eu já tô camperadinho aqui e eu não gosto de ficar de camper Vamos vir por aqui, ó Eu disse que eu não gosto de ficar de camper, mas já vou ficar camperado aqui, ó E matar um Já começa matando um One shot, one kill, mano One shot, one kill Por aqui, ó, tô ligado Tô ligado Tô ligado que tu tá aí, maldito Tô ligado E aí? Ah, errei Não, eu errei Eu errei, malditão Como eu errei? Eu atirei na frente dele e depois eu atirei atrás dele Ou vice-versa, não sei Opa Opa Vem, vem, vamos, vamos, bota a cabeça Bota a cabeça, tu não é bonzão? Ah, morreu Mataram ele Isso que dá quando você acha que é o bonzão Toma um hit marker Bem no meio do corpito Vamos ver, será que vai aparecer alguém aí? Eu acho que não, hein Acho que não, mas vou arriscar Ai, meu Deus do céu Não Pulei em cima dele Pra ver se conseguia matar Mas pelo jeito Não consegui Ah, não, 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 não Ah, não Vem, vamos Vamos Vem, machão Cadê o machão? Ah, o machão virou Ai, eu acerto Não, não, não Toma, malditinho Foi quantos olhos Dei quantos olhos pra fazer esse kill Não sei quantos Mas foi bastante Vamos dar um pulo aqui Senão os caras vão atirar em mim Que eu sei que eu vou aqui Errei Errei Subi aqui Onde ele tá? Olha lá Opa Desculpa aí, cara Mas só tô Matando o headshot Tô brincando Tô matando um headshot Só que já dei muito hitmarker Pra falar isso, né? Eu acho que já dei muito hitmarker Mirandinho lá no fundo Agora mirandinho aqui Vamos ver Não tem ninguém aí Opa Opa, errei Ah, errei Ai, eu tô com mania De te mirar muito cedo Opa, opa Ih, cara Não Não Não, 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 não Não, eu passei a faca Deu até ponto Apareceu aqui mais 100 Não pode Não te matado Nossa Que viagem Panic Knife É triste É triste Vamos ver se alguém Passar no fundo Não tem ninguém Então vamos avançar Vamos avançar com cuidado Que é a GG Avançar com cuidado Que é a GG Peraí Maldito Deu um pulo Fucking ninja aí Matou Então toma esse tiro Toma esse Uh Uh Tem vindo por aqui Tem vindo por aqui, será? Tem vindo por aqui Sabe como é que se descobre? Aperta a ESC E Vamos mirar aqui Aperta a ESC de novo Não, não tem ninguém vindo Então vem aqui, ó Opa Ah não Que injusto Foi na perna Primeiro tiro Amiguinhos E virar aqui Não, não, não Vamos vir aqui de campo Vamos ver o que vai caindo dele Que aí eu posso trocar Pelo fato de engenheiro Vamos ver Que coisa ruim Cara Eu poderia trocar Mas tu não quis trocar Ai, ai Sim, dormi Ah, vi o carrinho Veio o carrinho Tela entrega Tela entrega da morte Vamos lá Tela entrega da morte Vamos vir por aqui Rapidinho Usar um nitro Uou É muito rápido o nitro Meu Deus do céu Olha ali Ei, drop shot Pega essa Malditão Vamos vir, vamos continuar por aqui Cadizinho de 2.40 Tá bom, cadê Tá bom, tá bonito Tá bonito Errei o headshot Ai, ai Ai, ai Ai, ai Tô muito mal de vida Pra tentar Um, um, um Um avanço aqui Opa Pra onde? Pra onde eles tão? Ai, corre, corre Vem na feirinha Vem na feirinha Tô na feirinha Tô aqui na feirinha De boa Toma, malditinho Aqui é É Head glitch Head glitch Ai, ai Eu tenho que tirar esse zoom Ai, eu tirei o zoom E eu Deve estar vindo por aqui É quase certo Nossa Não, ah, não, não, não Não Olha isso Ah, não Não Eu fui tentar um no scope, né Eu sou muito retardado Só pode Eu poderia ter atirado pra pegar o último kill Ah, não foi a corrida pro último kill Mas bom, galera Espero que vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de deixar aquele like Aquele favorito Se inscreva no canal Se não é inscrito E comente aí Que arma vocês querem que eu use Tanto pra jogar sério Ou pra zoeira Me desafiem Pode ser uma classe muito tosca Ou uma classe muito boa Bom, galera Espero que você tenha gostado E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma